Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é os se e mas da fé bíblica e a passagem que eu queria partilhar está no livro de Hebreus capítulo 3 verso 6 que diz mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus e esta casa somos nós se é que nos apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nos gloriamos essa mensagem de hoje é muito poderosa e eu quero chamar a sua atenção para a palavra aqui se em Hebreus 3 6 porque muitas vezes não gostamos de prestar atenção aos se e mais da bíblia. Em passagens como esta vemos o que Deus fará se fizermos o que devemos fazer. Você e eu temos o tremendo privilégio de sermos membros da casa do pai se permanecermos firmes na fé até o fim é o que diz. Confessar Jesus como seu Senhor e Salvador é só o começo da nossa caminhada com ele. Precisamos seguir em frente e continuar na fé. Precisamos crer nele. Confiança e fé são praticamente sinônimos. Às vezes elas podem ser trocadas sem absolutamente se perder o contexto do que está sendo dito. Eu posso dar uma longa e sofisticada definição de fé. Mas nesta mensagem de hoje eu vou reduzir as coisas para você. Fé é confiança em Deus. Ponto final. Em termos simples, fé é o ato de saber que se Deus diz que ele fará alguma coisa, ele o fará. Mesmo que não pareça que ele está fazendo nesse instante, ela virá a acontecer no tempo dele, se permanecermos confiantes. As duas únicas coisas que podem interromper a fé. Presta atenção. Primeira, a manifestação do que se crê, ou seja, acontecer aquilo que você está crendo. Segundo, a manifestação da dúvida e da incredulidade. Quando recebemos a manifestação do que cremos, não precisamos mais de fé. Então ela cessa. Já recebemos. Do mesmo modo, a manifestação da dúvida e da incredulidade, isto é, receber as mentiras de Satanás e crer nessas mentiras, interrompe a fé, então ela também deixa de existir. Você pode perder várias promessas de Deus devido a dúvida e incredulidade. A nossa fé, ela precisa continuar, mesmo quando parece que tudo e todos estão contra nós. Em Cristo, podemos permanecer firmes interiormente, porque sabemos que a nossa verdadeira vida está dentro de nós e não nas pessoas ou circunstâncias que estão do lado de fora. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela paz que excede o entendimento. Senhor, que nós sejamos atentos aos cis e más da Bíblia. Muitas coisas, Senhor, vão acontecer. São promessas incríveis e maravilhosas, mas muitas vezes não prestamos atenção nos cis e más. E acabamos perdendo bênçãos extraordinárias, bênçãos que já estão escritas, bênçãos que já são nossas através da morte e ressurreição de Jesus, através do que Ele fez por nós naquele calvário. Que isso seja um despertar no coração dos meus irmãos e irmãs no dia de hoje, Senhor. Porque a nossa fé precisa continuar, mesmo quando tudo parece que está contra nós, pessoas, circunstâncias. que aprendamos, Senhor, a olhar para dentro de nós e não para as pessoas, para os problemas que estão do lado de fora. E com isso, vivamos as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família linda em Cristo Jesus! Vinícius Leandro, do canal Mundo Precisa Mais de Deus, em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. O tema do devocional de hoje é Todos Pecaram. E a passagem está em Romanos 3,23, que diz, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito sério. Às vezes, nós caímos na armadilha de pensar que somos as piores pessoas da face da terra e que ninguém comete tantos erros como nós. Mas aqui nessa passagem inicial de Romanos 3,23, que eu li, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todo homem, toda mulher, toda criança que nasceu, ou que ainda vai nascer, tem um problema com o pecado. Mas, nós temos aí uma boa nova. Sabe qual é? São as boas novas que Deus providenciou uma resposta para o nosso dilema. Assim como todos pecaram, todos são justificados e tornados justos através da redenção de Jesus Cristo. Isso significa que, como cristãos, como crentes em Jesus, agora temos justiça em lugar de injustiça. E durante uma grande parte da minha vida, eu me sentia inteiramente errado. Tinha uma gravação que ecoava na minha mente sem parar, falando assim, Vinícius, o que é errado contigo? Isso não te soa familiar? Satanás, ele quer que todos nós nos sintamos errados o tempo todo. Que nos sintamos inúteis, fracassados, sem esperança. Que nos sintamos um lixo. E nós sabemos que, sem confiança, nunca sairemos pela fé para cumprir os nossos destinos, ordenado por Deus. Satanás, ele sabe que, se puder nos manter na prisão do ódio por nós mesmos, nos culpando, nos autocondenando, nos rejeitando, ou simplesmente, nós vivermos em baixa autoestima, ele nos impedirá de progredir, ou até, de sermos uma ameaça para ele, e para o reino das trevas. Nós precisamos crer que fomos justificados aos olhos de Deus, antes de nos portarmos da forma goeta. Não podemos produzir frutos, cujas sementes não foram plantadas, meu amado irmão e irmã. O próprio Jesus é a semente da justiça plantada na morte, e ressuscitada em poder. De modo, que podemos dizer juntamente, como o apóstolo Paulo diz lá, em 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, nos tornássemos, justiça, de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, na tua presença viva, pelo teu amor, graça, misericórdia, pela paz que excede o entendimento. Papai amado, como é incrível, como é maravilhoso, o seu amor por nós. como é maravilhosa a nova aliança, Senhor, que vivemos através da morte e ressurreição de Jesus. Muitos irmãos e irmãs, que oram comigo agora, sentem-se culpados, condenados, e achando que, existe algo errado com eles. Revela-se os corações, papai, que eles já foram justificados, pela fé em Cristo Jesus, e que não precisam mais se sentir condenados, pelos seus pecados, porque Jesus levou cada um deles na cruz do Calvário. Jesus levou todos os nossos pecados na cruz, e agora somos livres, somos livres, papai, somos livres. Obrigado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro, do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, e mais um devocional, para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você, a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho, para receber a notificação, quando eu postar, novos vídeos. O tema do devocional de hoje é, o braço forte de Deus, e a passagem está em 2 Cronicas, 32, versículo 7 e 8. Olha o que diz. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Síria, e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior, do que o que está com ele. com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança, com o que disse Ezequias, rei de Judá. Que palavra poderosíssima! Quando os assírios chegaram com grande poder, para invadir Judá, e sitiar Jerusalém, o rei Ezequias inspirou coragem ao povo, com fortes palavras de incentivo, dizendo basicamente, não confie no braço do homem, mas confie no Senhor. E essa, meu amado irmão e irmã, é a atitude que você e eu precisamos ter, diante dos problemas, aparentemente, intransponíveis. Em vez de olharmos, para os nossos fracassos do passado, para os nossos enganos do presente, ou os nossos temores futuros, precisamos permanecer olhando para o Senhor, e confiando na sua sabedoria, na sua força, e no seu poder. Devemos lembrar que não importa, quantos problemas estejam diante de nós. Aquele que está conosco, ele é maior, do que todos aqueles que estão contra nós. Com eles, está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. Lá em Jeremias 17, versículo 5 a 8, nós lemos que aqueles que colocam a sua confiança nos homens, são malditos. Eles são como um arbusto, no deserto, lugar árido e vazio. Eles não verão bem algum, mas aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, são abençoados. Eles são como árvore plantada junto às águas, que produz fruto em meio à seca. não importa o que aconteça, eles florescerão, e não ficarão ansiosos. Jeremias disse, ainda lá no verso 7, no capítulo 17, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. se confiarmos no poder humano, quer sejam outras pessoas, ou nós mesmos, acabaremos nos decepcionando, e talvez terminemos arrasados. precisamos amar e gostar das pessoas, precisamos amar e gostar das pessoas, mas também precisamos entender que no fim das contas, elas podem vir a nos decepcionar. devemos confiar no poder do Senhor para nos ajudar, porque Ele nunca, nunca falhará, e nem nos abandonará. que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, essa palavra é incrível, de segunda crônicas, onde o rei Ezequias, ele inspira coragem ao povo, com fortes palavras de incentivo, para que eles não confiassem no braço do homem, mas em Ti, papai. Senhor, nós sabemos, que se confiarmos no poder humano, ou em nós mesmos, nós vamos nos decepcionar, e vamos ficar arrasados, decepcionados. Senhor, nós amamos e gostamos das pessoas, mas o ser humano é falho, papai, e podemos nos decepcionar. Mas com o Senhor, nós nunca nos decepcionaremos, pois o Senhor nunca nos abandonará, e nunca falhará conosco. Obrigado, papai, que os meus irmãos e irmãs tenham recebido esta palavra profundamente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Aqui é Vinícius Leandro, do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, e mais um Devocional Diário, para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você, a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho, para receber a notificação, quando eu postar um novo vídeo. O tema do Devocional de hoje, totalmente dependentes da graça, oh glória. Romanos 11,6, portanto, se é pela graça, já não o é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Que passagem verdadeira, né, meu irmão, minha irmã? Tão simples de entender o Evangelho, mas nós complicamos. Olha só, a destruição da nossa natureza pecaminosa, e a vitória sobre o pecado, deve ser um trabalho completo e pleno da graça, isento de qualquer ajuda nossa. Se o trabalho da graça recebesse alguma ajuda de nós, não seria a graça. Não é o que diz a passagem? A graça não pode ser obtida pelo nosso trabalho. Ela só pode ser recebida pela fé. A palavra de Deus, lá em Gálatas 3,26, nos afirma que somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não pode ser resultado de nossas obras, mas é dádiva gratuita de Deus. Não podemos crer de modo confuso. Não podemos dizer que somos salvos pela graça, mas nos livramos de nossos pecados, por nossos esforços pessoais. Ou cremos na graça, ou cremos nas obras. Elas são duas coisas que não se misturam. Nessa questão não há espaço para nenhuma zona acinzentada, vamos dizer assim. Ou será branca ou preta. Tudo tem que ser claro e não há lugar para o oculto. Assim, uma vez que vencer a nossa natureza pecaminosa é o problema central para andarmos definitivamente uma vida de vitória sobre o pecado, nós temos que colocar o nosso foco no trabalho consumado na cruz. Nunca devemos pensar na possibilidade de vencer o pecado através do nosso esforço próprio. Precisamos viver em total confiança no trabalho consumado da cruz. Caso queiramos vencer o pecado em nossa vida através da autodisciplina, não somente falharemos, como também desafiaremos a obra libertadora da cruz de Jesus. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo seu amor, graça, paz, misericórdia, por tudo que Tu és, Senhor, em nossa vida. Papai, somos livres pela cruz de Cristo. O pecado não mais habita em nós, pois Jesus já o aniquilou no Calvário. Renunciamos toda a mentira de Satanás em nossa mente, tentando nos convencer de que temos de lutar com nossas forças contra o pecado. Estamos inteiramente, Senhor, dependentes da Sua graça libertadora. Totalmente dependentes da Sua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito. E acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é Amando Jesus. E a passagem está em 1 João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Que passagem espetacular. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver nossa vida por nosso interior e não por nosso exterior. O que eu quero dizer é que não podemos vencer o pecado em nossa vida por seguir e obedecer a um conjunto de regras. Mas, entenda uma coisa, viver pela lei nunca deu certo, nem nunca dará. O propósito da lei foi mostrar nossa necessidade desesperadora de ter Jesus Cristo transformando sobrenaturalmente nossa velha natureza pecaminosa em uma nova natureza santa. Do mesmo modo que alcançamos a salvação somente pela fé, também é verdade que somente receberemos e nos apropriaremos dessa nova natureza pela fé também. Nossa obediência a Deus e amor por Ele, manifestos de todo modo externo, devem ser expressões de nosso estado interior. O fato de sermos salvos pela fé e depois tentar alcançar a vitória sobre os nossos pecados, por nosso esforço próprio, não faz sentido algum. Tudo é o trabalho da cruz. Se confundirmos santidade com o guardar um conjunto de regras e regulamentações, significa que não compreendemos realmente o trabalho consumado da cruz. O que fazemos não faz de nós o que somos. Mas o que somos determina o que fazemos. Pega essa chave. Se vivermos a nossa vida por regras e regulamentações, somadas às leis feitas pelos homens, nós definiremos o que somos por aquilo que nós fazemos. Mas este é o caminho errado de se seguir, porque sempre que falharmos em guardar uma dessas regras, vamos crer que não somos mais bons cristãos. Por outro lado, se formos definidos pela nova criatura que Deus criou em nós, e abraçarmos essa verdade pela fé, nossas ações automaticamente seguirão o que somos. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração e à sua alma. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Aba, o Senhor é nosso Deus amado, querido, misericordioso e bondoso. A mensagem de hoje, papai, é sobre esse amor a Jesus. É amar o que é nascido de ti, papai. É amar Cristo de uma forma poderosa e sobrenatural. Todo aquele que ama a Jesus, ama a ti também, papai. Que esse amor de Deus, esse amor que vem do seu trono de glória, esse amor de Jesus, esse amor que temos por Ele, seja uma revelação profunda no coração dos meus irmãos e irmãs. Foi o que mudou minha vida, Senhor. Que meus irmãos e irmãs busquem de uma forma diligente, sábia, focada, o teu amor. Ensina-nos a amar, Senhor, como o Senhor ama. Ensina-nos a amar a ti, Senhor. Ensina-nos a amar Jesus. Ensina-nos a amar a nós mesmos. Ensina-nos o amor ágape, para que nós possamos viver a plenitude de vida que Jesus morreu para que nós vivêssemos aqui nesta terra. Uma plenitude de amor e graça. Senhor, que nós sejamos transformados à tua imagem. Dia após dia, enche-nos de ti para continuarmos andando em vitória e em fé. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Veia a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria também de ler com você o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de reachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.